Saudações habitantes da Dominária Aqui quem vos fala é o Rolf E sejam bem vindos para uma fábrica de Commander Estou fazendo aqui esse mini vlog Porque a Wizards lançou agora Um site que deu um artigo Sobre um novo formato Que vai chegar junto com a Dominária Chamado Brown Como vocês podem ver aqui no site da Wizards Que estou aberto aqui ao lado Basicamente É um Commander Com Onde você usa 60 cartas As regras permanecem a mesma diferença Que os pontos de vida são 30 E as cartas válidas são todas as cartas do T2 Provavelmente eu vou fazer Um outro vídeo já Um collab com Sorin Com Carlos Capitrimana Que vai vir futuramente falando mais detalhamento Sobre o formato Sobre as regras e tal Então não vou nem me aprofundar muito agora E Então O que vai mudar Que eu acho que Esse formato tem tudo para atrair Pessoas novas, pessoas que estão iniciando Que não conhecem Para o Commander Como diria Disse mais cedo com os meninos Que Esse vai ser a porta de abertura para drogas pesados Como o Commander normal O legal Ele é um formato que É para ser mais casual mesmo Assim como o Commander Multiplayer Que é um ponto muito importante Ele continuar assinando Multiplayer Que é a raiz do Commander Multiplayer E É isso Bem Acho que É rapidão mesmo É só para avisar vocês E Espero que Quem não sabe Fica sabendo Que vocês tenham gostado E O legal Disso É quando chegar no mall Assim que Oficializar Esse formato no mall Vou fazer três lives Para vocês também Então É isso Fiquem aí Tranquilos Aguardem Amanhã tem Vídeo do meu primeiro Chaos Cast Aguardem Amanhã tarde eu posto Vou postando nas redes sociais E Siga a gente no Instagram Arroba Fábrica.com.md Abraço E Fui